Salve, vilinhas, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês, tá? Eu tô passando por aqui como sempre, porque já é um dever nosso estarmos em oração à meia-noite, não é verdade? Eu não vou orar sozinho, tá? Eu quero orar junto com vocês, tá bom? Pedir a Deus que abençoe a nossa noite de sono, pedir a Deus que abençoe o nosso dia e que faça todas as coisas darem certo, tá? E lembre-se sempre, esse mês é o mês onde Deus vai interferir na sua vida. Receba isso, toma posse disso, tá? Ele vai interferir diretamente, tá bom? Ele dá direções, ele vai apresentar novos caminhos, novas saídas, sim, porque ele é Deus. Ele pode isso e pode muito mais. Eu posso pedir pra você compartilhar essa oração? Então compartilha essa oração com as pessoas que você conhece e deseja abençoar, tá bom? Manda no WhatsApp dela, copiando o link e enviando pra ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Pra receber as orações diárias. Amém? E deixa o like aí pra abençoar o canal em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração agora, meu Deus. E apresentamos, meu Pai, ao Senhor. Todas as ovelhinhas, meu Pai, que estão aqui orando comigo à meia-noite. Apresentamos os projetos, Pai, que elas estão enviando pra receber oração, meu Deus. Toca poderosamente, meu Deus, nesses projetos proféticos e faz acontecer o que foi profetizado. Assim como o Senhor fez acontecer no Vale dos Ossos Secos com o profeta Ezequiel. A Bíblia fala que enquanto ele profetizava, ouve-se um barulho de ossos batendo contra ossos. E um exército numeroso se levantou naquele vale de ossos sequíssimos. Então, enquanto, meu Pai, teu povo está profetizando, as ovelhinhas estão profetizando, faz acontecer o milagre, Deus. Eu te peço. Em nome de Jesus, consagra todos esses projetos proféticos, meu Deus. E abençoa também, meu Pai, cada ovelhinha na saúde, na família, na vida financeira, no casamento, na vida sentimental. Abençoe também o nosso dia, que o nosso dia seja extraordinário. Seja um dia maravilhoso, Pai. Abençoe também, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, a nossa noite de sono, meu Deus. Que nós vamos dormir em paz e descansar em paz. Eu consagro a nossa noite de sono ao Senhor e declaro que está abençoada. Abençoe também, Deus, o nosso copo com água. E quem beber desta água, meu Deus, venha ser curado, venha ser livre e abençoado. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E todo aquele que acredita, diga amém. Graças a Deus, beba a sua água abençoada, tá? E receba o milagre em nome de Jesus. Lembrando que amanhã, ou hoje, né? Já virou o ponteiro aqui. Nós estaremos abrindo o jejum coletivo à meia-noite. É, o jejum coletivo não para, tá? Esteja conosco nesse jejum que Deus vai te abençoar extraordinariamente. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas eu desejo a você um descanso abençoado. E amanhã, quando você acordar, você vai viver um dia maravilhoso em nome de Jesus. Mande o seu projeto, tá? Que eu vou imprimir para estar orando nele todos os dias, até o último dia desse mês. Deus te abençoe. Um grande abraço. Se precisar, é só chamar.